A Polícia Civil de Caldas Novas realizou uma operação na cidade para investigar e combater um esquema de pornografia infantil envolvendo jogos online no Mato Grosso. Esse tipo de ação tem se tornado cada vez mais comum aqui no Brasil e, claro, no estado de Goiás também. Por isso, especialistas alertam sobre a importância de responsabilizar as plataformas e proteger as crianças e adolescentes da internet. O Lucas Souza tem os detalhes pra você. A Cristina é diretora de uma escola municipal em Caldas Novas e mãe de uma criança de 13 anos. Ela conta sobre como foi para liberar o celular em casa. Foi uma decisão delicada e muito pensada. Ela tentou várias vezes e nós seguramos o quanto nós pudemos. Mas da turma de amigos, ela foi a última a ter acesso ao celular. Mas eu entendi que eu não poderia deixá-la fora desse mundo conectado também. Porém, é um uso monitorado. Hoje ela tem 13 anos, ela começou a usar aos 11. Mas com todo o cuidado, não é livre acesso, não era hoje até um pouquinho mais. Mas com horários controlados, com alguns bloqueios para conteúdos inapropriados. Na última semana, a Polícia Civil de Caldas Novas cumpriu três mandados de busca e apreensão relacionados a uma operação do estado do Mato Grosso que investiga crimes de pornografia infantil. Segundo a polícia, o principal suspeito induzia crianças e adolescentes a enviar fotos nuas, utilizando plataformas de jogos online para se aproximar das vítimas. Essa especialista em direito digital alerta que os responsáveis legais dessas vítimas devem denunciar os suspeitos e buscar a responsabilização das plataformas. A plataforma pode ser responsabilizada, vai depender de todo um processo criminal envolvido, até mesmo na área civil de indenizações. Mas a plataforma pode sim, de certa forma, ser responsável. Mas é preciso analisar o caso, né, para ver se haverá essa responsabilidade direta ou indireta. Além de buscar a responsabilização dos culpados, pais de vítimas desses tipos de crime devem ter um cuidado especial com os filhos. Os pais de crianças que passaram por situações de pornografia infantil devem ficar atentos aos sinais e à mudança de comportamento da criança. E, acima de tudo, devem procurar ajuda profissional para que essa criança seja assistida, minimizando os possíveis danos à sua saúde mental e seu desenvolvimento integral. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança de 2024 mostram que os crimes envolvendo pornografia infanto-juvenil registrados de 2022 a 2024 no Brasil somam mais de 600 casos. Em Goiás, o total de registros de 2022 a 2023 somam 35 casos. Os números reforçam que cada vez mais é necessário discutir o uso de celular nessa primeira idade e de que forma eles devem ser introduzidos na rotina da criança. Para os especialistas, tudo deve ser levado em conta nesse momento. Fatores como a necessidade, a maturidade e, principalmente, a supervisão dos pais. A orientação é que os pais respeitem o tempo de uso adequado de acordo com cada idade. Isso é o mais importante para que essa criança possa ter a sua saúde mental e o seu desenvolvimento psicológico, cognitivo preservado. Legalmente falando, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que, a partir dos 12 anos, essa criança passa a ter um pouco mais de privacidade. Então, a recomendação é que os pais tenham um certo controle em relação ao que o filho joga na internet, no celular, ou que as telas, as páginas que ele acessa, para que haja uma questão de segurança com essa criança. Para a Cristina, o exemplo na educação deve ser compartilhado. Além do uso monitorado, que os pais também deem o exemplo, porque nós sabemos que a palavra convence e o exemplo arrasta. Eu não posso cobrar do meu filho algo que eu não faça. Então, nós sempre orientamos aos pais que, ao final do dia, também deixem o seu aparelho celular de lado ou as outras telas, para ter um tempo com o filho, para fazer tarefa, para estudar o conteúdo do dia e para realmente dar exemplo. É muito importante isso, até porque a internet precisa, as plataformas precisam ser responsabilizadas. Porque hoje, você posta uma notícia que tem algumas palavras ali, a plataforma bloqueia você, ou seja, por que a inteligência artificial não bloqueia algumas coisas que tem ali, alguns nomes que tem ali? Então, é preciso criar um mecanismo para filtrar isso tudo que está indo na internet, que as pessoas estão fazendo na internet aí. Então, assim, é preciso tudo isso.